DURANTE O PRIMEIRO SÉCULO Durante o primeiro século, a maioria das pessoas à volta do mar Mediterrâneo vivia em cidades com alta densidade populacional, todas governadas pelo Império Romano. Cada cidade tinha uma mistura de culturas, etnias e religiões. E por causa disso existiam todos os tipos de templo para oferecer sacrifícios a todos os tipos de deuses, e cada pessoa tinha o seu próprio portfólio de deuses aos quais eles obedeciam. Mas em todas as cidades você também encontrava um grupo minoritário que não adorava outros deuses além do seu, os israelitas, também conhecidos como judeus. Eles alegavam que seu Deus era o único Criador e Rei verdadeiro do mundo. Agora, todas essas cidades estavam conectadas por uma rede de estradas construídas pelo Império Romano, e era fácil se deslocar, fazer negócios e até espalhar novas ideias. O apóstolo Paulo conhecia bem essas estradas, pois ele passou a segunda metade da sua vida viajando de cidade em cidade, anunciando que o Deus de Israel tinha escolhido um novo rei para as nações. E esse reino era igual a nenhum rei que tinha vindo antes. Isso mesmo. Muitos reis governam com agressão ou poder, mas esse novo rei governa com sacrifício e amor. O nome dele é Jesus, e Paulo é seu mensageiro, e ele está convidando todas as pessoas a viver sob a autoridade desse rei. As histórias das viagens de Paulo e como as pessoas recebem essa mensagem são a terceira parte de Atos. Por algum tempo, Paulo morou na cidade de Antioquia, e de lá ele e seus colegas de trabalho fizeram três viagens, viajando por terra e por mar para cidades estratégicas, em todo o Império. Em cada cidade, Paulo sempre ia primeiro na sinagoga judaica, onde seu povo se reunia, e de lá ele ensinava e mostrava como o rei messiânico prometido nas escrituras hebraicas é Jesus de Nazaré. Algumas pessoas acreditavam nisso, outras não. E ainda outras achavam que essa mensagem era tão enganosa e perigosa que alguns incitavam tumultos para expulsar Paulo da cidade. E era depois disso que Paulo ia para o movimentado mercado da cidade. Ele montava uma loja onde fazia e vendia tendas de couro para cobrir suas despesas de viagem. E aqui Paulo continuava compartilhando com quem quisesse ouvir as notícias sobre Jesus, o rei ressuscitado. Muitas vezes ele era mal entendido, como se apenas estivesse promovendo o novo Deus. Uma vez ele orou por uma pessoa doente, e a pessoa foi curada, e todos ao redor pensavam que Paulo era um Deus grego que tinha descido para visitá-los. Mas Paulo insistiu que há apenas um Deus verdadeiro, e ele era servo dele. Essa mensagem normalmente provocava oposição e tumultos, e ele era espancado e até jogado na prisão. Por que uma reação tão intensa? Bem, a adoração dos deuses mantinha a cultura romana. Eles acreditavam que os deuses mantinham sua cidade segura, e a adoração dos deuses no templo era uma grande parte da sua economia. Paulo não estava apenas acrescentando Jesus como um novo Deus na lista. Ele estava dizendo, todos os outros deuses são impotentes, e até mesmo uma farsa. Portanto, ele está minando o modo de vida dele. Sim, e mais do que isso. Quando Paulo anunciou Jesus como um novo rei, ele o chamou de Senhor, ou Filho de Deus. Os mesmos títulos que as pessoas usavam para se referir ao imperador de Roma. Portanto, a mensagem de Paulo poderia ser facilmente recebida como uma ameaça contra toda a ordem política. Por que alguém se juntaria a esse movimento? Quer dizer, parece ser perigoso. Bom, as pessoas estavam fascinadas com a história de Jesus e como seu amor criava comunidades onde todas as pessoas eram tratadas como iguais, independentemente de etnia, gênero ou condição financeira. E essas pessoas formaram novas famílias que faziam juntas as refeições. Elas viviam sacrificialmente e cuidavam dos pobres. Elas viviam como se Jesus fosse de fato o rei. Isso. E, portanto, em todas as cidades onde Paulo anunciava a mensagem de Jesus, as pessoas estavam sendo transformadas pelo Espírito de Deus para se tornarem novos tipos de humanos. Então Paulo ficava naquela cidade e ensinava as pessoas o caminho de Jesus. E, em seguida, ele partia para uma nova cidade. Foi uma vida difícil. Paulo teve que suportar muita dor e muito sofrimento. Sim, e ele fez isso porque acreditava que suas próprias dificuldades eram uma representação do sofrimento e da morte de Jesus pelos outros. Ele dizia que era o amor de Deus que o levava a compartilhar a história de Jesus, não importando o quanto custasse. Após sua terceira viagem, a reputação de Paulo tinha crescido. Ele tinha feito muitos amigos, mas também fez muitos inimigos, e ele deveria evitar. Mas Paulo não os evitou. Sua próxima parada era Jerusalém, uma cidade cheia de pessoas que queriam que ele fosse preso e até morto. A sessão final de Atos relata por que ele vai a Jerusalém e o que acontece quando ele chega lá. A sessão final de Atos relata por que ele estava lá. A sessão final de Atos relata por que ele estava tomando ato. O que é isso?